Mas agora vamos falar de cuidados com a pele e as novidades em tratamentos. Veja agora uma super dica com a dematologista Marcela. Olá, Ana! A dica de hoje, nós vamos falar da luz intensa pulsada. É uma luz muito totivalente. Por quê? Porque ela não pode ser classificada exatamente como um laser por ser um espectro de luz. Ela vai geralmente de 200 até 1200 nanômetros, dependendo da marca do aparelho. Por ser assim, por ser um espectro de luz, ela consegue tratar várias coisas ao mesmo tempo. Quais são essas coisas? As melanoses solares. Aqueles melasmas que as mulheres têm no rosto, de característica hormonal, solar, muito prevalente nas mulheres. Ele consegue tratar. Outra utilidade da luz intensa pulsada é tratar pequenos microvasos. Com isso, aquelas vermelhidões da pele, a rosácea, a poipilodermia, aquelas peles mais avermelhadas. As pessoas que ficam envergonhadas e logo ficam todas vermelhas, que têm a pele mais irritadiça, a pele fica mais irritada facilmente, também podem ser tratadas como resistência pulsada. E por último, acredito que o mais importante, o rejuvenescimento que essa luz traz. É uma luz ablativa. As pessoas não percebem que você está se tratando, porque ela não provoca nenhuma descamação. E na descamação natural da sua pele, você vai tendo um rejuvenescimento, porque é um estímulo térmico das fibras colágenas e elásticas. Então a pessoa vai rejuvenescendo, voltando no tempo, de maneira natural, de maneira não ablativa. Essa é a nossa dica de hoje. Até a próxima. Muito obrigada, doutora Marcela. Essa luz pulsada realmente faz milagres.